Música Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Fica tudo chique, bacanizado, graças a Deus Estamos no palco do momento, a rodovia Washington, Luiz Gente, nós estamos quase chegando aí em São José do Rio Preto Quase, se não fosse o quase, falta pouco aqui, ó E eu tô com esse sol, gente, tô esperando baixar esse sol pra gravar aí, pra mostrar pra vocês Mas não baixa? Tava bem aqui no meu rosto, sabe? E agora já tá aqui, no suor, tem que estar passando protetor Ai, meu pai Pujo dia, viu? Sozinho É ótimo, gente, mas não na cara da gente, porque torra Aí tem que estar se escondendo aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo baixar esse negócio, ajuda É, ajuda um pouquinho E... Saímos hoje cedinho, não reportei nada ali pra vocês, né? Ontem à noite ainda eu saí de lá do charada Fui correndo pra Bertolini, gente E dali da Bertolini É... Eles falaram, ó, você vai engatar a tal frota pra... Santarém, gente! Nós estamos indo aí, ó, pra Santarém E... Aí eles falaram Pode ir lá engatar E sair durante a madrugada Tá bom, né? É nóis Vamos arrochar o bambu, então Aí fui lá Engatei Era tarde, tipo... Às nove e pouco da noite Quase dez horas da noite Engatei ali A carreteira E aí... Eu fui lá Tomei uma duchinha Aí você foi descansar agora, né? Esperar as notas de madrugada E eu pego as notas E a gente tá ali na pipa Aí vem no fim Bem no fim Era quase meia-noite ali Teve um motorista ali, sabe? Gente, tá fina pra caramba Aí... Opa, aqui você tem que rodar teste Aqui você tem que rodar teste, sabe? Aí eles tinham um sistema lá Que o meu teste tinha vencido, gente Quase meia-noite Eu acho que era umas onze e pouco Quase meia-noite Já lembrei, mais ou menos Aí... Lá vai eu levantar Rodar teste ainda Mas tá bom Aí quatro e meia da manhã Já tava de pé De pé na patrola, né? Como a gente fala Aí não aguentei o trampo, gente Dormi muito pouco Foi o gato pingado Aí depois do almoço agora Eu tive que tirar um podinho, ó Quem que aguenta o trampo, né? Cê tá doido? Aí tirei um podinho Pedalando a bicicletinha aqui, ó Já rodamos quase quinhentos km Quase quinhentos km Olha, eu já cheguei Pro seu José do Rio Preto Quase quinhentos km já rodado Mas... Vamos ver o alto que vai dar No nosso pernoite de hoje Mas agora eu tô tranquila, sabe? Tô bem descansada Porque eu parei Aí fui fazer capinha Pra vídeo ainda aí pra vocês Fui ver como é que tava aí as redes Aí fui almoçar Almocei Deitei aqui Apaguei Apaguei Aí agora tá bem tranquilo Então vamos ver, né? Mais tarde aí O que a gente vai O que a gente vai fazer? O que a gente vai dar o nosso pernoite aí Tá bom? Gente, hoje também Nossa, teve um doido Veio ali detrás da carreta Sabe? Tava vindo assim Normal na pista Aqui, ó Do padibreque Era um golzinho Não sei o que que aconteceu Eu sei que o cara pisou no freio com tudo Parece... Na verdade eu acho que foi puxado o freio de mão Porque puxou o freio de mão Ele deu no guardi-rein ali, sabe? Na lateral E o carro ali ficou E só levantou aquele fumaceirão Coisa estranha, sabe? Eu achei bem estranho Mas eu achei que tinha pego na carreta aqui, ó Porque ele veio até no terceiro rodado aqui No primeiro, né? Digamos, aqui pra lá Pra trás No primeiro, ó E aí, achou E aconteceu isso aí, ó Eu fiquei apavorada Meu Deus, só que me faltava, né? Na pessoa Não sei o que tinha aquilo ali não, viu? Sei que ele ficou lá E eu vim, né? Vim embora Alguém Pensei se deu algum B.O. ali Alguém Do pedágio Que socorre, né? Mas não Ele... Nossa Deu dez minutos Ele já passou pra mim de novo No caso do Troncho Não sei o que aconteceu E foi embora Estranho, né? Tem que cuidar pela gente Pelos outros, olha Coisa mais estranha do mundo Mas então, tá, gente Mais tarde Eu vou reportando aí pra vocês Outro que vai ser a nossa super noite Pedalando na bicicletinha Então aí Rumo ao Santarém, ó Eu não falei pra vocês? Ainda que tinha que botar essa suspensão Ainda bem que Foi super rápido O pessoal qualificado ali Do Charada, né? Aí eles Colocaram Rapidinho, gente Foi muito rápido Jogo rápido mesmo, sabe? Colocaram aí pra nós E agora levanta pra caramba Agora dá pra ir sossegado aí Pro Santarém Só que vai voltar Daquele modelo, né? Todo sujinho aí, ó Mas tá bom Fazer o quê? É assim mesmo Bora que bora Chegamos Graças a Deus Palco do momento Mato Grosso do Sul Rodamos pra caramba Não, acho Não liguem Pra variar aqui Meu badarninho Eu tava tentando ajeitar aqui Pra Pra ajeitar Pra mostrar aqui Olha pra vocês Como que ficou Muito legal, né? Muito top Eu achei top pra caramba E além de tudo Ele ajudou na iluminação aqui dentro Pense Show, né? Gente Rodamos quase 700 quilômetros Hoje Assim, todo mundo pensa Nossa É pouco Não é pouco, gente Porque 80 quilômetros por hora Né? Entre paradas aí Tudo 700 quilômetros É É bastantinho Foi rodado, né? Eu sempre fico olhando Pra que lado tá a cama, gente Pra que lado que eu vou dormir Porque às vezes fica Sabe? Pende pra cá Pende pra lá Mas agora que deu boa Acho que dá pra dormir Pela de cá Não Não vai dar, não Vai ter que dormir Pela de cá, ó Ela tá um pouquinho a coisa Pensa pro lado de lá Vou botar uma almofada aqui Aí pegar o cobertorzinho ali Ai Pense, gente É outra vida com TV, né? Agora eu tô Tô assistindo Tô assistindo aqui Olha Gostoso pra caramba Uma vez nós ganhamos Eu lembro até hoje Do José Augusto dos Santos Eu lembro até hoje, olha E eu coloquei no Promessa Tá lá no Promessa Porém Deu um B.O.zinho Com aquela TV, gente É Nós ganhamos A mesa Também, né? Uma mesinha assim E eu sempre carregava A mesinha junto E de repente Aquela mesinha me cai E bate bem Na 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 televisão Aí Ela é muito Sensível, né? Espatifou Estragou Pense Que dó Estragou A TV Aí agora Com essa Multimídia Aqui, ó Uma meia Bem aqui Top, gente Muito bom Achei show de bola Viu? O que que eu tenho aqui? Eu não tô a fim De jantar Ah, já sei Crianças Não olhem Eu sou pior do que criança Vamos comer um danoninho Só E aí a gente vai descansar Gente, por hoje É só Eu vou Curtir a minha vibe, né? Olha que olho Pouco gostoso, gente Muito bom A gente tem que tá sempre Buscando O melhor Pra gente Poder dar um conforto Pra nós mesmos, né? A gente que vive Assim No caminhão É É Tem que Sempre procurar Melhorar, né? Eu tô vendo Que eu vou ter que dar Uma boa diminuída, gente Uma boa diminuída aqui No Nas coisas, sabe? Porque tá cheio demais Mas até pra gente Poder mexer Aqui no príncipe Ontem Deu trabalho, viu? Pra tirar tudo E depois outro trabalho Pra colocar tudo Então É Tem muita coisa Que eu tô vendo Que eu não tô usando Então A gente vai ter que dar uma Dar uma geralzinha aí Aí o pessoal já me reportou também Que em Santarém Não tá assim Tão bom de carga Agora eu não sei Falar bem certo aí pra vocês Só quando a gente chegar lá, né? Mas pelo que eles me reportaram Antes que não tá muito bom não Mas se não tiver bom Aí vamos ter que fazer Faxina aqui, viu? Separar O que a gente não Tá usando, né? E Eu faço doações, né? Pra quem precisa Entenderam? Aí vamos separar e doar, né? Porque fica Tá Me atrapalhando muita coisa Aqui dentro Mas então É isso aí, gente Por hoje é só Que eu queria Reportar e mostrar pra vocês Que eu tô amando Nossa Nosso novo Novo cenário não, né? Nossa nova casa aqui, ó Tô amando pra caramba Nossa senhora Eu parei cedo, gente Mas tudo que a gente tem que fazer Fica tarde já, né? Eu tô, olha Um bagaço Cansada pra caramba Até nem sei se não vou fazer Mais uma massagenzinha, viu? Bem merecida, né? Deixa eu ver se eu acho Só o creme aqui De onde é que tá esse trem Ai, eu acho que eu vou fazer Ah, mas tem ali Vou fazer com esse aqui mesmo Que eu comprei Eu comprei Aqueles de massagem Gel de massagem, né? É muito bom Então, gente Então é isso aí, ó Amanhã tem mais, né? Não percam aí Os nossos próximos Capítulos aí, né? Na nossa novelinha aí Da vida real Nossa Tá bem ressecadinho Gente do céu O frio judia, né? Agora a gente tá fugindo Do friozão já Hoje já fez 30 graus Já tava bem quente, sabe? E a minha pele Resseca pra caramba No frio No invernão, sabe? E aqui, assim Agora não tá tão quente também Quer dizer 26 graus Tá bom pra caramba Então é isso aí, gente Vou descansar, né? Que amanhã Tem mais Tá bom? Ai, gente Eu esqueci de perguntar Aí pra vocês Assim A iluminação É Branquinha aqui dentro Ficou melhor, né? Podem colocar aí Nos comentários Eu acho que fica melhor Do que aquela amarelona Que tava É Assim No meu ponto de vista Eu tenho que jogar Ainda aqui, ó Pra TV Porque agora Nós temos TV Pra ver como é que ficou Eu não vi ainda Mas aí vocês podem Colocar aí nos comentários Quem que prefere Essa luz aqui A branquinha Ou a amarela, tá? Porque eles trocaram Todas Olha Todas as luzes Aqui dentro É Tiraram as amarelonas Que Estranho, né? Caminhão Novo E tá vindo ainda Com luz Amarela Dentro Apesar Da que ela é Assim Dizem que é menos Cansativa, né? Pros olhos da gente Só que Pra mim Eu prefiro as branquinhas Que eu enxergo Muito melhor Do que a amarelona Então é isso aí, gente É isso que eu queria Reportar e pedir Pra vocês Pra vocês colocarem Nos comentários aí, tá bom? Então é isso aí Que Deus abençoe a todos Muito obrigada E pela companhia E até amanhã Não percam Beijo, beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus